Vamos falar de economia? É isso, quem está aqui? Sami Dana, que traz as informações, né? O balanço do mercado financeiro de ontem, segunda-feira. Sami, é com você. Exatamente, muito bom dia a todos. Conto pra vocês o que aconteceu ontem de importante no mercado financeiro. Vem comigo pro telão, Ibovespa aí. Forte, alta, 1,58%. O índice ultrapassou novamente, tinha caído, né? Tinha tido várias quedas seguidas, mas aí a segunda-feira foi boa. O dólar ultrapassou 117 mil e fechou o dia em 117.325 pontos. O dólar também subiu 1,19% aos R$ 4,14. Esse é o dólar comercial. Já o dólar turismo fechou o dia de ontem com preço médio de R$ 4,34. Agora, vamos entender os motivos disso, que é o mais importante. Primeiro, a gente teve uma grande alta de mineração e do setor de bancos. A Vale subiu um montão. O que aconteceu? A China está em vias de assinar o acordo, a primeira fase do acordo com os Estados Unidos. A China crescendo mais puxa todo mundo, vai precisar de mais minério. Minério que importa do Brasil. Vale do Rio Doce, então, subiu bem. Os bancos, que tinham caído muito na semana passada, por conta de umas declarações que vai ter mais concorrência, também teve a questão do cheque especial, os investidores acharam que exageraram na dose, então teve uma reversão. Esse foi o primeiro motivo. O segundo, eu já dei o spoiler aqui, é a assinatura do acordo entre Estados Unidos e China, que deve ser assinado. Hoje é dia 14 e amanhã é dia 15. Já o representante chinês já viajou para os Estados Unidos, deve assinar o acordo, então a primeira fase está concluída, isso é bom para o mundo inteiro. Puxa vários países, ótima notícia, os mercados no mundo subiram muito. protestos no Irã. A gente viu aqui no Jornal da Manhã e fala, ao longo da programação da Jovem Pan, os protestos. A população ficou com razão muito irritada com o caso do avião, que o governo falou que foi um erro e matou 176 pessoas. A crise interna está pungente, em homenagem ao nosso querido Vila. E com isso, a gente tira o foco da tensão Irã e Estados Unidos para uma tensão interna. Então isso foi positivo do ponto de vista das economias globais. Exterior positivo subiu todo mundo. E o dólar subiu pelo seguinte, os juros no Brasil, mínima histórica. Os juros no mundo inteiro também estão baixos. Mas a distância entre Brasil e outros países, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, em taxa de juros, nunca foi tão baixa. Ou, se foi baixa, faz muitas e muitas décadas. Mas não tem o registro de uma distância tão baixa. Então o investidor fala, se é para ganhar só um pouco mais, eu deixo aqui numa moeda mais forte, como o euro ou o dólar. Feito isso, também a gente tem o fato que o Banco Central não fez leilões. Por isso, bolsa subiu e dólar subiu também. Daqui a pouco sai o índice de serviços, às nove da manhã. Mas eu volto para falar mais sobre economia e finança já já.